Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para responder... Hoje é sábado, né? Hoje é sábado? Hoje é sexta? Hoje é sábado. Estou aqui para responder para vocês dúvidas lá do Instagram. Sabe aquela caixinha que eu solto lá para vocês no Instagram? Hoje vim responder essas dúvidas de vocês. Vem cá, depois da vinheta assiste esse vídeo. Vamos lá então. Mais uma semana onde eu vou responder dúvidas para vocês aqui no sábado. Eu acabei achando que estava naquele celular, mas não estava. Está nesse celular aqui, que estava sem bateria. Então vamos lá responder dúvidas. Mas antes disso, eu quero agradecer você, que é um louco louca por cabelo. Gente, se você não é membro aqui nesse canal, vira um membro aqui. Depois das lives no domingo, amanhã tem live, 5 da tarde, domingo. Todo domingo, 5 da tarde, tem live para todo mundo. E depois da live para todo mundo, tem uma live exclusiva para membros loucos por cabelo. Gente, é muito legal falar com vocês também exclusivamente. Então vai lá, fica membro do canal. É muito barato, acho que é R$7,99. Tipo, mano, é muito baratinho. Vai lá, é muito legal, tá bom? Outra coisa, obrigado por ser inscrito nesse canal. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever. Se você é novo, nova aqui, bem-vindo, seja bem-vindo. Aqui é um canal de beleza com foco em cabelo. E meu nome é Abner Matias, eu sou cabeleireiro maquiador. E vamos lá responder essas perguntas antes que esse vídeo leve uns 20 minutos. Vamos lá. Primeira pergunta. Gabriela Lopes Costa perguntou. Não tem um espinafre do Popeye para o cabelo crescer? Amiga, posso te contar? Tem a Gabi, ela é uma graça. Gabi, tem. O shampoo, os shampoos de força, que eu sempre falo, em máscaras de força, ajudam demais no crescimento do cabelo. Então, assim, se joga, coloca no seu rodízio de shampoo, que vai fazer muita diferença. Manda um beijo para sua mãe, tá? Para a Carol. Beijo, Carol. Beijo, Gabi. Vamos lá. A Renata quer saber. Quando uso glicerina mais amacerol no cabelo, ele fica esquisito. O que pode ser? Hum, glicerina mais amacerol no cabelo fica esquisito? Você já parou para pensar que não precisa dessa mistura no seu cabelo, Rê? Não precisa. Às vezes você está usando uma coisa que o seu cabelo não precisa. Então, tenta. Tenta outra coisa. Não usa glicerina nem amasterol. O que quer dizer que ele não está precisando de tanta hidratação assim. Às vezes é mais nutrição. Experimenta aí amasterol com óleo. Vamos fazer essa misturinha. E depois você vem e me conta. Vamos lá. Amanda quer saber. Tem um shampoo e condicionador antiqueda. Nesse caso, como eu uso? Não cabia a pergunta certinha. É. Eu acho que... Mas deu para entender, viu, Amanda? Vamos lá. Amanda 29 Rosa. Amanda perguntou como ela usa o shampoo e o condicionador antiqueda. É assim. Se você está com uma queda severa, você vai ter que colocar esse shampoo antiqueda. Só o shampoo. Todas as lavadas. Na primeira lavada de todas as vezes que você lava o cabelo. Dentro da semana. Agora. Se não é uma queda tão severa assim. É só aquela quedinha de estresse. Que está todo mundo aqui. Na verdade, todo mundo está com um pouquinho de queda. Você pode colocar dentro do seu rodízio de shampoo. Sabe assim? Aquele dia extra. Pode ser, de repente, seu shampoo coringa. Já assistiu o vídeo do shampoo coringa? Se você não assistiu, no final desse vídeo vai estar lá. Clica lá no shampoo coringa. Você vai entender tudo que eu estou falando por aqui. A Carol perguntou. Carol Ramos Borba. A Carol, ela ganhou uma consultoria. Numa... Num sorteio que a gente fez lá no Instagram. E ela é muito louca por cabelo. Vamos lá, Carol. Cabelo pelo chão. Pode ser queda? Travesseiro, não. Acho que minha filha está com queda. Não. Na verdade, não. Depende da idade da sua filha também, Carol. Queda, 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 queda. Queda é quando tem cabelo no travesseiro. Se não tem no travesseiro, não é necessariamente uma queda preocupante. E assim, a idade, dependendo da idade da sua filha, pode ser que ela está por uma transformação hormonal, sabe? Passando por isso. E um pouco de cabelo cai mesmo. E nesse momento está todo mundo estressado, como eu disse, e cai um pouco de cabelo. Mas assim, o quanto cabelo é, né? Tem que prestar atenção. Mas assim, coloca um shampoozinho antiqueda, um parzinho, shampoo e condicionador no rodízio dela. Já vai ajudar, tá? Lá no meu Instagram tem um monte de opção. Já postei foto lá. Outra pessoa aqui. Olá, seu conteúdo é sempre muito valioso. Parabéns. Se p*** essa, gente. Se eu ainda caio nessa. Sabe por quê? É porque eu não faço uma seleção. Eu tenho pavor de coisas muito programadas. Ai, nem vou falar nada. Próxima. Blindagem capilar. O que é? Serve para todo tipo de cabelo? Gente, se a blindagem capilar que você está pensando é aquela que tira o volume do cabelo, não serve para ninguém, porque no fim é uma selagem, um botox, uma progressiva. É a mesma coisa. Quem perguntou foi a Alessandra Damasio. Alessandra, se alisa ou reduz o volume e tal, não é para usar. Agora, se essa blindagem, ela só dá um brilho e ela poderia entrar na etapa de reconstrução. Porque é como se fosse uma reconstrução. Porém, tem que ficar esperta, tá? Não vai cair nessa, não. Vamos lá. Próxima. Creme com proteção térmica. É tão eficaz quanto o spray? Laricaster. Eu achei essa pergunta mara. Creme ou spray? Qual a melhor opção para você fazer a proteção térmica? Não importa. O que importa é que textura é seu cabelo. Os dois spray, o spray ou o creme funciona igual e os dois vão fazer a proteção. O spray, ele funciona para todo tipo de cabelo. Enquanto o creme funciona melhor para os cabelos mais grossos e mais rebeldes mesmo, sabe? Sabe quando você tem que fazer aquela escova mesmo? Alisar o cabelo? Esticar o cabelo na escova? Aí o creme funciona melhor. Mas o spray também protege tanto quanto o creme. É tudo igual, viu? Na verdade, a gelatina também. A geleia também. Todas as texturas que prometem o... Você já tem esse vídeo aqui, viu? Todas as texturas protegem igual, tá bom? Quem perguntou isso foi a Lari. Vamos lá. Próxima. Transição. Como passar por ela? O nome não aparece aqui, porque é a JN267002. Como passar pela transição? Olha, é mais simples do que parece. Passando. Transição é uma escolha. E uma escolha que só você pode fazer. Não pode ser a moda. Não pode ser ninguém falar para você fazer. Não pode ser nada que você vai fazer por ninguém. Você vai fazer por você. Se você quer fazer, passe pela transição. Se você não quer fazer, não passe. Não faça nada que ninguém te pediu. Faça o que você sente no seu coração de fazer. Olha bem no espelho. Eu diria para você, que eu não sei o seu nome. Olha no espelho. Pergunta para você. Eu quero fazer isso? Eu preciso passar por isso? Porque assim, a transição não é uma coisa fácil. A transição é trabalhosa. A transição tem que ter muita paciência. Eu não vejo a necessidade de vir aqui fazer um vídeo sobre transição para vocês. Porém, se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários que a gente vai bater um papo sério sobre isso. Se quiserem, tá? É muito importante vocês quererem. Entendeu? Que querer é o mais importante? É sobre isso que eu sempre falo. Essa outra pergunta que quem fez foi a Janaína Santos 51110. Ela quer saber se alecrim faz o cabelo crescer. Posso falar? Ajuda muito. Sim. Se você fizer o uso do tônico certinho. Se você tiver um cuidado. Quanto mais o alecrim for natural na hora de você fazer seu tônico, melhor. Se você vai tunar ainda, tipo, aumentar a potência, potencializar o seu tônico com óleo essencial de alecrim. Posso falar? Ajuda demais. Mas aí você tem que usar todo, toda vez que lava, tá bom? É isso aí, amiga. Sandra Góes Tavares quer saber. Luzes em cabelos cacheados, pode abrir o cacho? Pode. Tanto pode, que muita gente gosta do efeito do cacho aberto e aí prefere fazer as luzes ao invés de fazer o relaxamento. Pode abrir? Sim. Porém, pode abrir demais e ficar esticado. Segredo, tá? Faça uma mecha teste. Vê se o seu cabelo fica esticado demais. Vê se o seu cabelo fica danificado demais. Preste atenção. Não sai fazendo por fazer só porque você quer ficar loira, não. Vê se o seu cabelo aguenta, porque senão você fica com cabelo de boneca velha, viu? Sabe aquele cabelo assim? É melhor então fazer o teste. O teste de mecha é uma das coisas mais importantes para todas as transformações capilares. Presta muita atenção nisso. Vou responder mais uma perguntinha aqui. Edivânia Silvia. Silva. Edivânia Silvia. Edivânia Silva 1702. Ela quer saber o que fazer com os nós que o cabelo dá nas pontas. Amiga, nó de cabelo nas pontas só cortando. Porém, para não dar este nó, uma equitação. Uma equitação ajuda demais, demais, demais nos nós das pontas. Tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. As perguntas são muitas. Talvez eu faça um vídeo dois. Sim, talvez. É muito provável que sim. Porque, gente, posso falar para vocês. São muitas, mas muitas, 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 muitas perguntas. Eu não daria conta de responder tantas perguntas. Mas, assim, obrigado por ajudar com os temas aqui. Obrigado com as perguntas. É muito importante a sua ajuda. O seu, assim, o seu empenho aqui em ajudar. Se você não me segue no Instagram, arroba Abner Matias. Vai lá me seguir no Instagram. Tem um conteúdo muito bacana sobre o meu dia a dia. Tem um conteúdo bacana sobre os produtos que eu gosto. Lá o conteúdo não é só de cabelo. Cabelo, beleza, em geral. É tudo que... É o meu mundo inteiro que eu falo sobre todas as coisas. E aqui no YouTube o foco é cabelo, tá? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Se protejam. Usem máscara. Vídeo todo dia. É isso. É isso. Então tá. Ah, tem lives também lá no Instagram. Terça, quarta e sexta. Beijo. Fui. Tchau. Tchau.